Música Cada vez que vem aqui fora é uma emoção Esse projeto, ele é um projeto de conservação preventiva E de restauro das partes, das lacunas que aconteceram com o passar do tempo Nosso trabalho principal é esse, é fazer esse diagnóstico e ir adequando E deixando o Cristo cada vez mais com essas medidas protetivas Para dar maior longevidade Música Música O processo artesanal, não tem nenhuma máquina que vai pegar um bloco de pedra E vai produzir e soltar as tecelas Isso aqui é tudo cortado à mão, então são artesãos lá da região de Ouro Preto Que fazem esse trabalho Porque a quantidade de pedra de sabão que se encontra nessa região é enorme Música Música O vento acima de 21, 21 mais aí, 21 e meio A gente já não podemos nos pendurar Por conta do balanço E geralmente aqui, cara Aqui muda De manhã tá um vento, de tarde tá outro vento A gente tem que estar sempre ligado com relação ao vento aí Pra poder A gente ficar seguro, né A gente ficar seguro aí no trabalho, aí não acontecer nenhum acidente O privilégio de estar aqui, né É... Querer de muito e poder de poucos, né Você vai pendurando a estátua aí É sempre um privilégio Sem contar ao redor, né A vista Então a gente fica muito satisfeito trabalhar aqui Música 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 Música